Eu não consigo esquecer Do dia que eu te vou morrer Deixei o pão do meu sentido Vamos lá gritar no outro lado Longe da maldade de vir a humanidade E já esqueceu de sofrer O corpo deixa de lado assim Não morra, mas vem de novo Vou esquecer melhor Vou esquecer melhor Vou esquecer melhor Longe da maldade de vir a humanidade Longe da maldade de vir a humanidade Vou esquecer melhor Vou esquecer melhor Longe da maldade de vir a humanidade Vou esquecer melhor Sinceramente E temos que me aprecer Se viajar 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Conhecer melhor Conhecer melhor Conhecer melhor Muitos ainda me dizem que ela me vai parar Eles só sabem o que é o conhecer Nunca vai me dar, me dizer que ela me faz mal Precisa saber o que está no chão Porque eu só me vejo, porque eu só me vejo, porque eu só me vejo Eu não consigo imaginar o meu mundo sem você Porque eu só me vejo, porque eu só me vejo, porque eu só me vejo Sinceramente, eu queria aprender, porque eu queria ser, porque eu só me vejo Que eu só me vejo, porque eu só me vejo, porque eu só me vejo Seja contigo e vai te dar o meu mundo sem você Muito obrigado, rapaziada